Fala galera, aqui é a Laura. Aqui é o Bernardo. E nós somos o Playdance. Em mais um Playdance na cozinha, hoje a gente tá trazendo uma receitinha muito simples. Quantos ingredientes a gente precisa? Apenas um ingrediente, porque o outro, o segundo, ele tem em qualquer lugar praticamente. Ele é de fácil acesso. Ele é bem mais fácil acesso. Então basicamente você vai precisar de água e... Uma semente, um nuts. E aí tu pode escolher qual que tu quer. A gente pegou aqui, como é que é o nome desse nuts aqui? Castanha de caju. Do Pará. Olha, castanha de caju, castanha de Pará pode, pode amêndoas, pode e pode inclusive comprar as quebradinhas que são mais baratas. Pode fazer um mix de nuts, de semente? Nunca fiz, não sei te dizer. Isso é uma coisa que a gente pode inclusive perguntar pra Guriana Tureba, que foi da onde eu peguei a receitinha. Vamos ver se vai funcionar. No caso dela, ela fez com castanhas de caju. E aí ela ensinou duas formas de fazer o leite vegetal. Até em tanto, a gente não tinha falado qual que era a receita, né? A receita de hoje vai ser leite vegetal caseira, em casa mesmo, de facinho de fazer. Até em tanto, porque hoje um litro de leite vegetal no mercado tá em média uns 16 reais, a 20 reais, dependendo da marca. Coloca aqui nos comentários quanto é que custa. Se você bebe leite, né? Leite vegetal, coloca aí qual o preço. E por que, pessoal, leite vegetal? Porque como eu já comentei em alguns outros vídeos e tô trazendo sempre lá no nosso canal do Instagram, se tu não segue a gente ainda, arroba playdance.weburny, eu estou parando, se é que eu já não parei, acho que eu já acredito que eu já tenha parado 100%, de tomar leite da vaca, porque me faz mal. Então, estou optando por outros leites e testando novas receitas, não é mesmo? Ó, essa receita que a Laura pegou foi da Guria Natureba, que tá dentro do nosso aplicativo WeBurny, que tá no primeiro link da descrição. Então, se você quiser ter acesso a essas receitas da Guria Natureba, ter as nossas aulas completas, ter acesso a todas as mais de 15 modalidades dentro do aplicativo, dançar com a gente, fazer aulas de funcional, de musculação, de yoga, de pilates, aprender com o nosso médico Paulo Muzi, que tá dentro do aplicativo também com várias dicas de alimentação, saúde, bem-estar físico e mental, clica no primeiro link da descrição, tem uma promoção, uma mega promoção de 30% de desconto, menos de R$1,00 por dia, gente, pra ter acesso a tudo isso. E o melhor é que tu ainda pode testar por 7 dias. Eu e Bernardo, a gente estará sempre pra vocês da importância de alguns pilares, 4 principais pilares pra gente ter mais qualidade de vida. Atividade física, uma atividade física a qual você goste, alimentação saudável, então aprender a comer alimentos que vão te nutrir, que vão te fazer bem, dormir bem, dormir com uma qualidade de sono, né, realmente se recuperar, porque a noite faz parte, pra que a gente consiga no outro dia viver melhor, ela faz parte da nossa recuperação, e ter uma mente trabalhando de forma positiva, e uma coisa é linkada com a outra. Quando a gente come bem, a gente passa a dormir melhor, a gente passa a ter pensamentos mais positivos, passa a ter mais vontade de fazer atividade física, quando a gente faz atividade física, melhora todo o processo, e assim por diante, é cíclico. Então, uma forma que a gente tem, né, que a gente tem aqui pra vocês, pra ajudar vocês e realmente estar no dia a dia de vocês, motivando, construindo uma vida muito mais saudável, a partir desse link aqui, então aproveite. Agora podemos? Por favor! Primeiro passo, então, pra receita de leite vegetal, de apenas um ingrediente. Ó, a Guriana Treva, como a gente falou, ela fez com castanhas de caju, e estamos adaptando para o que temos em casa. Então a gente vai botar a castanha do Pará. Isso aí, ela deu dois caminhos pra gente fazer, ou um fervendo água, que é como a gente vai fazer hoje aqui, ou deixando de molho, de 12 a 24 horas, isso vai depender. Porque a gente precisa da semente molinha. Depois a gente vai bater a semente no liquidificador e vai coar. Muito simples de fazer. E coa quem quer também, porque dependendo do liquidificador, já desmancha bem. E aquele residual que fica da semente, a gente pode usar pra outras receitinhas. Então, começando, vamos ferver... A água. A água. Uma xícara. Ó, eu tô fazendo só uma xícara de sementes. Vai ser um litro de água. A gente vai bater no liquidificador com um litro de água. Mas primeiro, vamos ferver até amolecer bem a semente. Então a gente vai deixar a semente bem molinha, vai deixar ela bem amolecidinha. E enquanto isso, a gente tá conversando um pouquinho aqui, né? Isso aí. Então... Temos esses dois caminhos que dá pra fazer. Fervendo com água ou deixando de molho. Bem semelhante como a gente faz com feijão, lentilha. Deixa de molho, troca a água. Depois dá uma lavadinha e bate no liquidificador com água. É muito simples de fazer. Depois que bater, vai coar. A gente vai mostrar todo o processo aqui pra vocês. Mas depois que bater, coa. E aí vai ficar aquele residual que tu pode reservar pra usar em outro momento. Numa receitinha de bolo, por exemplo. Até panqueca. O leite vegetal, que é o que vai ficar do líquido ali, a gente pode fazer algo que a gente gosta muito. Particularmente eu gosto. Quanto tempo que tu consegue deixar parado esse leite vegetal na geladeira? Uma semana? Uma semana, é. Eu vou muito pelo cheiro. Vou sentir do cheiro e vou ir vendo. Não sei te dizer quanto tempo que demora, mas acho que normalmente é uma semana mesmo. Sete dias na geladeira. Mas dando sempre aquela cheiradinha pra ver se tá tudo em ordem, né? E fala aí dessa receita aí que tu ia falar. Então, de bônus aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu Nescau. Então eu uso um achocolatado. Não necessariamente. Não somos patrocinados por marca nenhuma, viu? Não é Magalhães, tá? Isso daqui, ó... Não é Nescau. Não pagaram, tá? É um achocolatado. Esse achocolatado tem os mais acessíveis financeiramente. Pode usar cacau mesmo, que também é super bom. Então eu dou uma variadinha, tá? Tem vezes que eu quero uma coisa um pouquinho mais... Com gosto de cacau mesmo, mais forte. Outras vezes que eu gosto mais doce. Então eu vou dando aquela misturadinha. Eu misturo. Então uma colherzinha de o achocolatado. Por favor, gente. Presta atenção, ó. Vou até entrar aqui embaixo da luz, ó. Presta atenção no que eu vou dizer, minha filha. Olha só. Não é uma receita pra tu ficar tomando todos os dias, caso você faça, né? Caso você opte por colocar achocolatado. Por mais que ele seja mais saudável. Aqui tá até dizendo que é zero adição de açúcar. Tem whey e tal. Gente, é melhor não todos os dias, certo? Eu não tô dizendo quantidade, não tô dizendo nada. Mas eu tô sugerindo pra você sempre, sempre algo mais natural. E nesse caso, fica muito calórico, né? A Laura até comentou que dá pra fazer fervendo, né, Alemão? Que fica mais pastoso. Fica mais grossinho. Então pra quem gosta de achocolatado, chocolate quente, principalmente agora aqui. Aqui no sul tá chegando o inverninho e a gente quer tomar aquele chocolate quente pra esquentar a nossa alma. Daí a gente toma uma vez por mês, duas vezes por mês, no máximo. Quanto tempo? Fala da tua experiência com esse daqui. Esse potinho, pra vocês terem noção, eu já tenho há mais de ano. Ele tem um pouquinho... 250 gramas, gente. Ele tem um pouquinho menos que a metade. Então assim, é pra render, tá, pessoal? Até porque assim, ó, isso daqui não é barato. Então tem que render valendo, né? Tem que fazer valer. Mas, que nem a gente comentou, né? A receita não é pra uma achocolatada, a receita é de um leite vegetal. Então voltando agora, né? Ana Maria Braga aqui pra vocês. Em formato de alemô. Ó, a gente acabou agora de ferver, tá? Ela ficou um pouco mais macia, tá mais molinha, já a castanha... Ainda acho, pessoal, que se a gente deixar 24 horas vai ficar melhor, porque ela vai se desmanchar mais, ela vai inchar e se desmanchar mais. A gente aqui deixou um bom tempo. Ferver. Mas, ferver até, ela tem uma cor meio... A gente deixou mais ou menos uns 15 minutos. Ela vai liberando umas coisinhas ali, eu não sei se não dá pra ver. Uma coisinha tá bom, dá pra ver. Mas, ela vai liberando esses resíduos assim, aí a gente vai retirar aqui com a... Vai dar uma lavadinha nela e vai despejar ela já dentro do liquidificador. Como se fosse lavar realmente, né, alemô? Isso aí. Lavadinha. Pronto. E depois de lavar, gente, é muito fácil, por favor. Depois de lavar, é muito fácil. Só coloca no liquidificador e aí a gente vai entrar com a água. É uma água nova, portanto, né, alemô? Isso aí, é uma água filtradinha. Posso botar tudo? Pode. Ó, tampou. E aqui a gente vai deixar bater bem, tá? Porque quanto mais ela ficar quebradinha, assim, esfarelhentinha, melhor pra nós. E quanto... Ok. Vamos esperar, então. Um minuto. Fechou, Leandro? Fechou! Um minuto. Um minutinho batendo. Um minuto e meio, dois vão dando uma olhadinha como é que tá a carinha dele aí. Depende muito de liquidificador, mas ele fica numa corzinha mais branca, bem com carinha de leite, não dá pra ver muito bem. Mas agora vai dar pra ver. Aí a gente dá aquela cuadela pra tirar do... Ficou maravilhoso de leite. Ficou leite mesmo, hein? Não esperava por essa, né? Ó, quem tá se surpreendendo com a lemona cozinha, coloca aqui embaixo. Eu tô surpreso com essas receitas. Maravilhosa! Vamos coar bem. E, gente, esses excessos... Olha quanto excesso de resíduos sobrou aqui. Esses excessos, vocês não precisam botar fora, por favor. Vocês podem usar isso, por exemplo, numa panqueca. Vocês podem usar isso num bolinho proteico. Então, existem várias possibilidades pra vocês usarem, afinal, é castanha, né? Castanha com água apenas que a gente tá utilizando. O que eu acho mais interessante, porque a castanha, ela é bem cara. A castanha nas sementes em si, eu acho que sim, sementes caras, exceto amendoim, que eu acho que amendoim é mais barato, pelo menos aqui no sul. Tá bom, né? Mostra lá o leite pra eles. Então, dá pra gente comprar as quebradinhas, porque as quebradinhas normalmente são mais baratas. Aqui a gente paga a inteira, 9,90, 100 gramas. E aí a quebradinha a gente vai pagar 7, 6. E aí dá pra aproveitar, então, pra fazer esse tipo de receita com as venosinhas. Então, gente, a Laura tá separando ali todos os excessos, né, que sobraram da castanha e tu pode utilizar, então, o leite em alguma receita que você goste, de preferência, e também você pode utilizar esses resíduos que sobraram, né, da receita, em outra receita, como a gente já deu a sugestão, tanto em panquecas, quanto em bolinhos proteicos. Então, mais uma receita super simples, fácil, rápida e saudável pra você. Afinal, é fundamental, gente, a gente cuidar da nossa saúde por completo. Fazer uma atividade física regular é muito importante, mas a gente cuidar da alimentação também é importante. E tudo isso, que nem a gente já falou antes, tem dentro do nosso aplicativo eBurn Play, que tá com 30% de desconto. Essa é uma receita que a gente pegou como referência, como inspiração da Guria Natureba, que está lá dentro do aplicativo. E você, cuidando da sua alimentação, vai ter muito mais energia, disposição pra fazer a sua atividade física, então ela vai alavancar todos os teus resultados. Cuide de você, invista em você, se você cuidar de você, com toda certeza, você vai ter resultados muito mais prósperos, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Tá bom? Então, esse foi mais um Play Dance na cozinha. Ficou bonito esse, hein? Ficou maravilhoso. Enquanto que eu fui falando, tu acha que eu não vi que tu foi tomando? Eu não tô sempre provando. Porque o que que acontece? Diferente do leite normal, esse é um leite de castanha, então ele tem um sabor diferente. Se tu perceber, ele ainda tem uns residinhos, então depende muito do coador, depende do liquidificador e do coador. Quanto mais forte, mais... Nossa! Quanto melhor for a qualidade do liquidificador, mais ele bate ali, menos resíduos tu sente. E também pode usar um coador que tenha as... Como é que é? As entranhas? Como é que é? Tá! Aqueles negocinhos que trancam, sabe? Assim, que passa o líquido, é menorzinho. Ou também, o que é muito interessante é usar isso aqui, ó. Ai meu Deus! O que que ela vai pegar ali? Que são filtros de café. Aqueles de passar café, dá pra passar também, porque daí tu vai sentir bem... Como se fosse um pano, né? É, é um paninho, dá pra pegar até o pano da louça. Só não vai pegar meia. É. Né? Antigamente, né? Não vão forçar a amizade. Mas dá pra fazer também se te incomoda o gostinho de resíduo, porque usando esse tipo de filtro, tu não vai sentir basicamente nada, só vai realmente passar o líquido aqui. Então assim, a gente deu várias opções, a gente também deu... Faça receita, né, Leomão? Faça receita, escreva aqui nos comentários se você quer mais receitas, ou qual tipo de receitas você gostaria, ou se você está substituindo algum alimento e gostaria da nossa ajuda. Também, se fizer essa receitinha de leite, marca a gente lá no nosso canal do Instagram, que a gente vai adorar saber que vocês... Arroba playdance.weburn Tá bom, pessoal? Pra ter uma vida mais saudável... Já me interrompi, né? Desculpa. Pra ter uma vida mais saudável, dançar com a gente todos os dias, ter alimentação de qualidade, dormir melhor, e ter a mente funcionando, acesse o link que está aqui na descrição com 30% de desconto. Tá bom? Beijo! Beijo! E até o próximo Playdance na Cozinha. Rodinho. Rodinho. E aí E aí E aí